A ideologia de gênero é incompatível com o cristianismo porque é uma militância, como hoje a militância do poder judiciário, do nosso STF. Veja, o que o STF está fazendo, aqui eu me refiro, não quero falar em política, não. No geral, o STF se tornou uma instância ideológica de esquerda, de um marxismo cultural, infelizmente, e perseguindo as pessoas, rasgou a Constituição. O STF hoje não tem moral nenhuma dentro do povo brasileiro. Não tem. Perdeu totalmente a credibilidade.